O amor comeu o meu nome, a minha identidade, o meu retrato. O amor comeu a minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu os meus cartões de visita, o amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrever o meu nome. O amor comeu as minhas roupas, os meus lenços, as minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravadas. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu a minha altura, o meu peso, a cor dos meus olhos e dos meus cabelos. O amor comeu a minha paz e a minha guerra, o meu dia, a minha noite, o meu inverno e o meu verão. O amor comeu o meu silêncio, a minha dor de cabeça e o meu medo da morte. O amor comeu o meu ansiedade. O amor comeu o seu silêncio, a minha morte. Obrigado.